Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentando todas e todos os colegas e adressando um cumprimento muito particular ao Dr. João Weber Gameiro. Começaria por dizer que, focando-nos no objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, o exercício da tutela política de gestão da TAP, irei colocar-lhe algumas questões para que possa contribuir, apesar do seu percurso relativamente curto na companhia, para que possa contribuir para estabelecermos com segurança um conjunto de factos que são relevantes para apurar a verdade material no quadro das competências desta Comissão. Eu começaria por pedir que detalhasse com um pouco mais de detalhe quais as responsabilidades em concreto que assegurou e em que períodos. Muito obrigado, Sr. Dr. João Weber. Eu não vou interromper na pergunta-resposta para dar fluência à antropelação. Com certeza. Muito obrigado. Conforme referi, eu iniciei as minhas funções em resultado da Assembleia Geral Eletiva do dia 24 de junho de 2021 e comecei a trabalhar no dia 25 de junho de 2021, uma sexta-feira. As minhas áreas de responsabilidade eram, como referi, a área financeira, a área da contabilidade e fiscal, a área do planeamento e controle e depois também a parte do orçamento. Isto do ponto de vista genérico eram estas as minhas funções. Conforme referi, isto foi um período curto de três meses, mais 15 dias de passagem de pasta, mais 15 dias de funções não executivas. Porque, como sabe, uma vez apresentada a renúncia, ela só se torna efetiva no último dia do mês seguinte e, portanto, ainda continuei como não executiva até ao final de outubro. As prioridades que tínhamos na TAP e que eu tinha, no meu caso concreto, eram... Portanto, nós estávamos na iminência, quando eu me juntei à TAP, da aprovação de um plano de reestruturação da TAP pela Comissão Europeia, que era, meu entendimento, que essa aprovação estava iminente. Aliás, a expectativa era que ela até teria coincidido com a designação dos órgãos sociais para o período a fim dar em dezembro de 2024. E, como tal, uma vez esse plano aprovado, pois as prioridades seriam gerir os passivos financeiros da TAP, que, para além das dívidas bancárias, incluía também alguns empréstimos obrigacionistas, um deles com o retalho português, o outro sobre a lei de Nova Iorque, o outro sobre a lei inglesa, mais um conjunto de leasings com opção de compra, e outros, portanto, o lugar de aeronaves, leasing operacional. A renegociação com os Lester já tinha sido uma parte feita, no âmbito da intervenção que tinha sido já desencadeada, mas era necessário continuar, e era depois fazer um trabalho de preparação para a empresa voltar a poder refinanciar a sua dívida. Em paralelo, haveria que fechar as contas do período findo em 30 de junho de 2021. Havia, no âmbito dos financiamentos, que negociar e obter um conjunto de waivers por parte dos credores da TAP. E, em paralelo, havia que executar o plano de executar a solução para a manutenção e engenharia no Brasil. Portanto, estas eram as, na minha parte, eram, digamos que, as minhas principais competências. Muito obrigada. Antes de voltarmos a olhar para o detalhe e explorar um pouco mais aquilo que o Sr. Doutor acabou de partilhar connosco, três ou quatro questões mais genéricas. Peço-lhe que nos descreva o modelo de gestão adotado pela equipa executiva que integrou. Quais as rotinas de funcionamento? O modelo de gestão era um modelo assente num Conselho de Administração, recordo, 11 elementos, com experiências diversas. Daí, manava uma comissão executiva, de acordo com os estatutos da TAP, que era composta por cinco elementos. Cada elemento tinha um conjunto de responsabilidades. O trabalho era bastante intenso, porque nós estávamos numa situação de várias frentes importantes de trabalho. Portanto, tínhamos reuniões semanais de comissão executiva. Há parte das reuniões semanais de comissão executiva, trabalhávamos em conjunto, de forma regular, várias vezes ao dia. Partilhávamos todos o mesmo piso. Portanto, tínhamos várias interações diárias. E tínhamos também uma grande proximidade com o Conselho de Administração, com quem nos reuníamos. Enfim, havia um conjunto de reuniões que tinham sido já agendadas e, sempre que necessário, também fazíamos reuniões de Conselho de Administração. Portanto, diria que tudo normal. Como era a relação entre os membros da Comissão Executiva e o Conselho de Administração? A relação era bastante boa. Foi-nos relatada que existiria alguma tensão entre alguns dos membros, em particular entre a Engenheira Cristine, o Urmier Weidner e a Engenheira Alexandra Reis. Terão assumido, porventura, posições divergentes sobre um conjunto de assuntos por diversas ocasiões. Aliás, ambas o assumiram aqui nos seus depoimentos na CPI. Está em condições de confirmar esta afirmação? E, se sim, recorda-se que assuntos teriam sido estes? Durante o período que eu estive na TAP, que foram estes quatro meses, não assisti a nenhuma situação de conflito ou de pré-conflito entre qualquer elemento da Administração da TAP e da Comissão Executiva da TAP. Era natural que as matérias eram temas importantes. Repare, estamos num contexto em que o plano de reestruturação, no dia 16 de julho de 2021, a Comissão Europeia deliberou aprovar ou confirmar a aprovação dos 1.200 milhões de euros e decidiu um processo de investigação relativamente ao plano de reestruturação para avaliar a compatibilidade com as ajudas de Estado. E, portanto, isso também intensificou mais o trabalho. E nós tínhamos conversas, reuniões de Comissão Executiva, reuniões sem ser de Comissão Executiva, que era normal que cada um de nós apresentava os seus pontos de vista e, muitas vezes, não concordávamos de imediato, mas eu acho que isso é perfeitamente normal e nunca assisti a qualquer... Na minha presença, nunca assisti. Tivemos discussões, tivemos momentos tensos, mas não posso dizer que houvesse uma situação de conflito entre qualquer elemento da Administração. No quadro das suas responsabilidades, já partilhou connosco que tinha responsabilidades na área financeira e contabilística, participava no cálculo de indenizações, na área de recursos humanos, portanto, valores correspondentes a férias não gozadas, processamento salarial, tinha algum tipo de responsabilidade nesta matéria? E, se sim, qual o procedimento estabelecido internamente para as ordens de pagamentos de salários e outras remunerações? Não tive qualquer participação em qualquer cálculo de compensação a qualquer trabalhador, colaborador da TAP que tenha saído da empresa antes de me juntar ou durante o período em que tive. Na sua audição, o Dr. Gonçalo Pires, que lhe sucedeu como CFO, explicou-nos que a área de recursos humanos tem um orçamento anual que inclui o pagamento de indenizações. Confirma? Não, não lhe consigo, imagino que sim, não lhe consigo confirmar porque foi algo com o qual eu nunca me confrontei. Portanto, nunca entrei numa situação em saber se havia um orçamento ou não. Então, tinha as minhas prioridades e andei muito ocupado com elas e, portanto, nunca chegámos a essa situação. Nós estávamos numa fase de preparação do orçamento para 2022, estávamos a executar o orçamento de 2021, que era basicamente um espelho do plano de restruturação que tinha sido submetido à Comissão Europeia, mas nunca houve qualquer situação relativamente a essas matérias. Recorda-se qual o valor médio mensal do processamento salarial na TAP? Não. O Dr. Gonçalo Pires, e permita-me retomar o depoimento aqui na CPI, afirmou que quando os recursos humanos emitem ordens de pagamento, emitem um fecheiro encriptado para a tesouraria da TAP e que quando a instrução é realizada com cabimento orçamental não existe necessidade de reporte ao CFO. Pode confirmar-nos? Sr. Deputado, creio que sim, porque, como lhe digo, eu nunca fui confrontado com essa situação e, portanto, tomo por bem a descrição que lhe foi feita desse processo. Mas, no meu caso, nunca fui confrontado com a situação de ter que validar qualquer fecheiro ou qualquer montante a processar de salários. Portanto, creio que isso fazia parte da rotina instituída na TAP de fazer os pagamentos salariais. Portanto, quando era alguma coisa diferente do que era a rotina, então aí já pediam autorização a elementos da Comissão Executiva. Só para confirmar, e porque o Dr. Gonçalo Pires também o afirmou, que a tesouraria aprova os pagamentos sempre que os processos que originam despesa têm encabimento e a assinatura de dois dos administradores. Confirma este elemento? Pode repetir. Peço desculpa. Esperamos tempo. O Dr. Gonçalo Pires teve a ocasião de partilhar connosco precisamente um dos procedimentos instituídos internamente, que a tesouraria aprova os pagamentos sempre que os processos que originam despesa têm encabimento, naturalmente, e a assinatura de dois administradores. Pode confirmar-nos este detalhe? Eu acho que aqueles que são na rotina não exigem a assinatura. Quando são elementos que saem fora disso, então eles carecem da assinatura dos elementos da Comissão Executiva dentro da delegação que têm. Entrando agora num outro conjunto de questões, tinha conhecimento de que aos titulares dos órgãos de administração da TAP era aplicável o Estatuto de Gestor Público? Tinha conhecimento. Quando teve conhecimento deste facto? Pelo meu lado, eu tive conhecimento do Estatuto de Gestor Público antes de integrar os órgãos sociais da TAP. Tive conhecimento disso e também do Decreto de Lei 133, que rege as empresas públicas, e tive conhecimento dele. Se me perguntam se o conheço em detalhe, não o conheço em detalhe, mas sei que é um... Peças relevantes, mas não... Sei que se... Tinha consciência das responsabilidades que daí adivinham, mas de parte processual, enfim, consultaria, eventualmente, se tivesse alguma dúvida que me surgisse e que eu entendesse que era uma dúvida. Alguma vez houve alguma discussão em torno deste tema na Comissão Executiva? Que eu me recorde, não. De todo modo, estando conhecedor, mesmo que em termos gerais do Estatuto de Gestor Público, sabia da necessidade de serem celebrados os contratos de gestão? Sabia das necessidades de serem celebrados os contratos de gestão? Eu próprio levantei essa questão quando estávamos a findar o período de três meses contados de 24 de junho. Porque perguntei... E acordo com o Estatuto de Gestor Público, caso não haja um contrato de gestão, há um risco de nulidade. E eu, quando constatei isso, não era tão preocupado com o tema da nulidade, era mais preocupado com a eficácia do que eu assinasse. E, portanto, na altura perguntei, tive uma conversa, inclusive, é com o Presidente do Conselho de Administração da TAP, que também era muito sensível a essas matérias, e ele fez uma consulta e o que me disse foi que várias empresas públicas portuguesas funcionam sem contratos de gestão, ou não têm contratos de gestão. E, portanto, enfim, continuei, mas foi um elemento importante. Muito obrigada. O facto de não existir contrato de gestão de alguma forma prejudicou o seu conhecimento e empenho na concretização dos objetivos da empresa, ou estes sempre foram claros para si? Já teve a ocasião de partilhar connosco algumas linhas a esse respeito, mas gostaria de confirmar. Para mim, era importante ter um contrato de gestão, assim como também era importante ter um seguro da Directors and Officers, que a sociedade não tinha, ou tinha um diminuto, que já tinha sido mais elevado, e porque circunstâncias que creio que têm a ver com o que se passou no setor da aviação, o capital das seguradoras diminuiu e passou a ser muito difícil encontrar no mercado nacional e internacional uma seguradora que tivesse disponível a segurar a TAP. E, portanto, isso foi um assunto importante, importante, creio eu, para os vários elementos da administração, e foi, me recordo-me, um assunto ao qual o Presidente do Conselho de Administração da TAP deu importância e que, enfim, ficou um bocadinho nele liderar esse processo de tentar arranjar um mecanismo, não havendo um seguro Directors and Officers, arranjar alguma outra salvaguarda que enquadrasse a responsabilidade dos administradores, que, como sabe, e eu corto com a lei, tem uma responsabilidade penal, civil e financeira pelos seus, pelas suas decisões e pelos atos que podem tomar. E, portanto, sem dúvida, é importante. Falando agora um pouco da relação entre os órgãos sociais e a tutela, Dr. João Weber Grameiro, no exercício das suas funções, tinha relação com a tutela acionista da TAP? Eu tinha uma relação com o Ministério das Finanças e nunca necessitei, nunca pedi com o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, creio que se fosse necessário também conseguiria conversar com ele, mas o foco do meu diálogo era com o Ministério das Finanças. E com quem, em concreto, no Ministério das Finanças? Era com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, com o Dr. Miguel Cruz e com os elementos do Gabinete do Secretário de Estado e com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Portanto, existiam canais institucionais de relacionamento com a tutela? Pedia-lhe que nos explicasse um bocadinho melhor. Existiam canais institucionais, enfim, normais de relação. Portanto, eu, como se sabe, a TAP era uma empresa que tinha um financiamento da República Portuguesa de 1.200 milhões de euros, que depois foi transformada em capital, e esse contrato de financiamento tinha um conjunto de provisões que, num conjunto alargado de temas, nós tínhamos que solicitar a autorização da Direção-Geral do Tesouro e Finanças para determinadas decisões. E, portanto, o que eu fazia, enfim, como elemento da Comissão Executiva, acho que representava a Comissão Executiva, era submeter as autorizações com as nossas considerações e com as nossas recomendações, naturalmente, à Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Pedia-lhe, então, que detalhasse um pouco mais esse modelo de interação, o tipo de contactos, a periodicidade, o tema, os temas tratados nesse quadro, enfim, detalhar um pouco mais em concreto essa interação com o Ministério das Finanças. Portanto, nós tínhamos que reportar com regularidade um determinado cumprimento de algumas obrigações que resultavam da execução do plano de soraria da TAP, também de algumas obrigações que resultavam do contrato, também de alguns pagamentos que era necessário fazer por parte da TAP, também necessitávamos da autorização, relativamente à aquisição de aeronaves ou pagamentos relativos à aquisição de aeronaves também estavam sujeitos à autorização da Direção-Geral do Tesouro e Finanças e, portanto, enfim, quando surgiam essas coisas submetíamos e aguardávamos pela autorização, enfim, normalmente era sempre urgente, mas senti sempre que tive colaboração da parte dos elementos da Direção-Geral do Tesouro e Finanças e da equipa do Ministério. Portanto, não sentiu nenhuma dificuldade no relacionamento com a tutela nem com os organismos dependentes? Eu não sei, quer dizer, as pessoas são pessoas muito ocupadas com agendas intensas, com várias outras diferentes e, portanto, não senti que, acho que cada um estava a fazer o seu trabalho. A disponibilidade, por vezes, não era imediata ou não era no dia a seguir ou dois dias a seguir, mas as coisas eram acompanhadas e, quando era necessário, eu telefonava através da DGTF e atendiam-me e diziam que estavam a analisar e que iam responder. Portanto, não senti nenhuma situação de ausência de resposta. Acho que era dentro do que é disponibilidade também de quem tem outros um conjunto vasto de assuntos também a tratar. O que significa que também recebia instruções por parte do Governo sempre que necessário? Sim, também recebia instruções, orientações, quando creio que era necessário. Entrando numa análise um pouco mais fina em relação ao tema específico do relacionamento com a Comissão de Mercados e Valores Imobiliários. Em 26 de agosto, segundo foi comunicado à CMVM, a TAP designou-me como representante para as relações com o mercado em substituição de Alexandra Reis. Quando teve a responsabilidade de relação com o mercado, tinha relacionamento direto com a CMVM? Nós tínhamos relativamente à CMVM e do que eu me recordo da altura, e portanto, isto é, eu podia sempre que tivessem presente que isto é tudo singido a um período muito curto de três meses, que eu tive que refrescar a minha memória. nós tínhamos uma obrigação de reporte à CMVM do desempenho mensal da TAP, que eles acompanhavam, penso que isso foi algo que resultou, foi protocolado com eles, porque como sabe a TAP tem obrigações emitidas, e tinha também um telemóvel disponível e às vezes quando havia alguma dúvida, mas recordo-me talvez de uma vez, que me telefonaram com alguma questão de uma equipa da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários. E fora isso, fazíamos as notificações daqueles eventos que considerávamos matérias relevantes que era necessário tornar públicas. E existia em particular algum procedimento interno de validação do conteúdo dos comunicados que eram submetidos à CMVM? Eu diria que não existia nenhuma metodologia, se quiser, de checks and balances, e portanto eu acho que era feito entre todas as coisas que foram feitas durante o período de quatro meses que eu estive, eu acho que foram situações normais do ponto de vista de reporte que a mim nunca me levantaram dúvidas. Portanto, foi informar o mercado quando a Comissão Europeia decidiu passar ao processo de investigação, foi a divulgação das contas do primeiro semestre de 2021, foi quando chegámos a acordo com os obrigacionistas em Assembleia de Obrigacionistas relativamente à não aplicação do rácio de dívida e débita do empréstimo obrigacionista de 200 milhões de euros que matura agora em junho de 2023. Portanto, foram tudo matérias normais que nunca foram muito objeto de discussão e portanto eram preparadas pela equipa, pela área jurídica, pela área financeira e fazia-se o reporte. O Sr. Dr., recorda-se quem tinha credenciais para submissão de documentos no sistema de difusão de informação da CMVN? Não me recordo, quer dizer, recordo-me de uma vez, por exemplo, quando a República aceitou estender o financiamento de 1.200 milhões de euros que maturava em 31 de outubro, salvo erro, até ao final de 2021. Lembro-me que foi algo que ficámos a terminar até bastante tarde e creio que depois quem avançou com a notificação foi através da Secretária da Sociedade, Dr. Ana Malheiro, mas não sei se foi ela que colocou na CMVN a indicação ou não, portanto, presumo que ela teria. Agora, se me pergunta quem era a lista das pessoas, não lhe sei responder. De todo modo, então, as credenciais são pessoais, portanto, não são coletivas, não são utilizadas indistintamente pelos membros da equipa. É possível saber quem submete em concreto um determinado documento? Não lhe sei responder. Muito obrigada, Sr. Doutor. Entramos no último bloco de questões, se me permite. Enquanto membro da Comissão Executiva para a Área Financeira e também vogal da Comissão de Monitorização dos Auxílios de Estado para o Quadriênio 21-24 acompanhou a situação financeira da TAP, como já teve a ocasião de partilhar connosco. Pode dizer-nos sinteticamente qual é a apreciação da situação financeira da companhia à data na sua perspectiva? Era uma situação desafiante, como se costuma dizer, porque todos nos recordamos que nessa altura as receitas eram bastante reduzidas, a empresa tem uma estrutura de custos fixos relevante, tem que pagar as rendas aos leças, tem que pagar salários, tem que pagar encargos financeiros e, portanto, nós tínhamos uma determinada tesouraria e essa tesouraria todos os meses diminuíam um bocadinho. E, portanto, era algo que nós acompanhávamos com muita atenção. Portanto, tesouraria. Depois tinha um conjunto de financiamentos, um financiamento com um conjunto de bancos portugueses que estavam dentro de uma umbrella, quase que se pode chamar um sindicato bancário, que era um financiamento que vinha da SGPS, mas também envolvia a TAP-SA, que tinha um conjunto de covenants de capitais próprios e de rácio de endividamento que estavam incumpridos e que era preciso gerir. Tinha uma situação do financiamento obrigacionista que lhe referi que conseguimos o waiver dos obrigacionistas. Tínhamos um financiamento também sobre uma forma de obrigações de 120, 130 milhões de euros com um conjunto de fundos internacionais que tinham um colateral dos slots de slots da TAP em determinados aeroportos ou num determinado aeroporto e, portanto, era uma situação complexa. Depois tínhamos a situação também do Brasil, que era uma situação de uma empresa que tinha feito uma... tinha sido de alguma forma reorganizada, mas depois com a situação do Covid, a necessidade de serviços de manutenção a nível mundial diminuíram e isso também impactou na atividade do Brasil de forma substancial com uma estrutura de custos muito pesada e que era necessário aportar fundos numa base mensal para cumprir um conjunto de responsabilidades da EME Brasil que, de alguma forma, na interpretação dos especialistas também poderia ser alargada à TAP-SGPS e à TAP-SA. Enfim, acho que no global uma situação complexa, daí a importância do plano de reestruturação que permitia uma injeção de fundos na TAP importante para poder ir cumprindo as obrigações. no decorso do trabalho desta Comissão e de acordo com a documentação a que tivemos acesso, percebemos que a TAP apresentava um custo de frota superior a boa parte das congéneres europeias. Tem conhecimento destes dados e, sim, na sua perspectiva, o que pode explicar que esse custo fosse superior na TAP? Eu nunca fiz esse benchmark e, portanto, não lhe sei dizer se os custos são superiores ou não aos comparáveis. Portanto, discutei isso agora no âmbito deste processo, mas eu, pessoalmente, durante o tempo, os quatro meses que estive na TAP, nunca fui fazer esse benchmark do que é que custava a frota da TAP por comparação com os pias, com as outras companhias de aviação. Continuando este processo de confirmação de informação, Soutor, invocando aqui um conjunto de afirmações proferidas, desta vez, pelo Dr. Miguel Frasquilho, que afirmou na sua audição que não haveria, em determinado momento, como sabemos, uma outra alternativa à intervenção do Governo durante a pandemia e que não se tratou, essa intervenção não se tratou de uma opção ideológica, mas de uma emergência que permitiu salvar milhares de postos de trabalho. E também afirmou que a contratação de mais um empréstimo não teria sido adequado nesse momento. Considera que a intervenção do Estado salvou a empresa? Não tenho considerações sobre essa matéria. Ainda falando da pandemia, para a TAP conseguir sobreviver à pandemia e manter-se em funcionamento, a TAP receberá até 3.2 mil milhões de euros do Estado, o que obrigou, como já referiu, à imposição do plano de reestruturação, que, entre outras coisas, impôs cortes salariais aos trabalhadores e perdas de espaços horários para voos. Quando saiu da companhia, e também já aqui o referiu, ainda não tinha sido aprovado o plano de reestruturação da companhia aérea, mas pergunto-lhe se esteve ativamente envolvido na preparação do plano de reestruturação e se o teve, quais os seus interlocutores? No dia 16 de julho, por decisão da Comissão Europeia, avançou-se para uma fase de investigação do plano de reestruturação, que, segundo me recordo, visava justamente avaliar a compatibilidade do plano com as regras das ajudas de Estado. E deu-se um período de consulta a interessados que poderiam emitir as suas opiniões. Portanto, o plano foi tornado público, aquele plano àquela data. Portanto, foi divulgado um documento da Comissão Europeia, foi tornado público, depois salvou-erro houve um mês para os interessados apresentarem as suas indicações ou favoráveis ou menos favoráveis e, em paralelo, houve algumas questões que vieram da parte da Comissão Europeia e que resultavam depois do que eram as reflexões desses interessados, que nós tivemos que, integrávamos um grupo de trabalho que incluía, que era coordenado pela Par Pública e pelo Ministério das Finanças e que também tinha especialistas jurídicos em relação a um determinado conjunto de questões que a Comissão Europeia nos ia colocando e que era preciso ir, enfim, respondendo e eu fazia parte dessa equipa de trabalho. Continuando no plano de reestruturação, apesar do mesmo não ter ainda a data da sua saída Luz Verde de Bruxelas, várias medidas tinham sido já implementadas no que diz respeito ao corte de custos e, permita-me, sei que já passou há algum tempo e a sua experiência, a sua trajetória na TAP foi curta, mas eu citaria dados que a empresa à data em agosto de 2021 partilhou, e, portanto, a divulgação dos resultados semestrais junto da CMVM. A empresa, e vou citar, afirma que os custos operacionais registaram um decréscimo de 313,1 milhões de euros, ou seja, menos 29,2% quando comparado com o primeiro semestre de 2020, o que, nas palavras da empresa, seria explicado maioritariamente pela redução material num conjunto de rubricas, designadamente a redução de custos com pessoal, um decréscimo na ordem dos 8,6%. E a empresa também justifica a redução de custos, detalhando nesta rúbrica, com medidas de reestruturação executadas, nomeadamente resultantes da diminuição do quadro de colaboradores, assumindo que, desde 31 de dezembro de 2020, um total de 1.302 colaboradores saiu da empresa, o que representaria uma redução de 16% na força de trabalho, e também refere à negociação de acordos com os sindicatos através dos quais se definiram revisões salariais. Fim de citação. Pergunto, como avalia a pertinência destas medidas, como foram definidas e implementadas e de que forma podem ter contribuído para a resiliência da empresa? Eu creio que essas medidas já tinham sido tomadas antes do dia 24 de junho, que foi quando a nova administração assumiu as suas responsabilidades. No entanto, creio que, face à situação que a empresa TAP era uma empresa que em 2019 faturou mais de 3 mil milhões de euros. Em 2020, com o início da pandemia e do lockdown, a frota TAP não voava e, por isso, teve que fazer um ajustamento na sua infraestrutura. E, portanto, foi reduzindo um plano de redução de frota e, necessariamente, também um plano de redução de trabalhadores. fez-se também negociações com os lessers e, portanto, isto é tudo algo que aconteceu antes de 24 de junho pela equipa anterior. Foi feita uma revisão do plano de entrega da nova frota da Airbus, que estava contratada e que foi atrasada até, se a ver, 2027 ou gradualmente até 2027 e alguns pagamentos a lessers, e parte dos pagamentos a lessers, portanto, as empresas de leasing que fazem os aluguéis de aeronaves, também foi feita uma revisão e, portanto, isso conseguiu ter uma estrutura de custos mais ligeira, mas, ainda assim, não impediu a empresa de continuar numa situação de consumo de horaria mensal importante e com encargos superiores às receitas da empresa. Olhando aqui um bocadinho para a fita do tempo, vemos que apresentou a sua renúncia ao cargo de administrador financeiro depois da companhia apresentar os resultados do primeiro semestre de 2021. Pode partilhar connosco quais os procedimentos da companhia para a divulgação periódica dos seus resultados e, nomeadamente... Dos resultados ou da minha renúncia? Não, dos resultados, divulgação de resultados da companhia. Quais os procedimentos para a divulgação periódica dos resultados da companhia e, nomeadamente, se interagiam com a tutela nesse âmbito? Portanto, nós, para apresentarmos resultados, tivemos um conjunto, trabalhamos com os auditores da TAP, que nos ajudaram na elaboração das contas do período findo em 30 de junho de 2021. fizemos, de acordo com as práticas na TAP ou protocolo, passava também por um comitê de finanças que dava, digamos, um parecer ou não favorável às contas e elas, posteriormente, eram aprovadas em Conselho de Administração e, após isso, uma vez fechadas, apresentámos as contas, divulgámos as contas ao mercado na CMVM Estou a falar das da TAP-SA, as da TAP-SGPS não, porque era uma empresa que não tem que divulgar as contas ao mercado. Portanto, foi este, digamos, o procedimento que efetuámos e que, de acordo com as pessoas com quem trabalhei, era a prática de divulgação. Anteriormente, em Agosto, tínhamos feito uma apresentação de contas ou uma apresentação ao mercado, porque, e, portanto, eram uma apresentação ainda de números preliminares, sujeitos à revisão dos auditores, isto aconteceu, salvo erro, no dia 27 de Agosto 2021, em que fizemos uma apresentação das contas do primeiro semestre, mas sujeitas à auditoria, porque a TAP tem um financiamento em lei de Nova Iorque e era obrigatório apresentar as contas até um determinado número de dias após o final do período em que elas reportavam. Muito obrigada, Sr. Doutor, e agradeço-lhe desde já porque vou entrar na última questão para lhe colocar apenas um pedido de reflexão, um último pedido de reflexão. Atento à sua experiência e conhecimento da companhia, como vê os resultados apresentados pela TAP em 2022 e também os resultados do primeiro trimestre de 2023 que já foram apresentados. Gostaria de ter a sua opinião e algumas considerações sobre estes dois aspectos. Muito obrigada. Eu não conheço os números em detalhe, eu acho que são resultados em que a TAP beneficiou bastante do trabalho feito, mas também da retoma do setor. Portanto, a retoma face ao que era o que estava no plano de estruturação, pelo menos aquele que eu ainda conheci, que acompanhava uma determinada curva e ata de projeções de recuperação de tráfego. Portanto, a ideia era que o tráfego só voltaria aos níveis de 2019 daqui a um par de anos e hoje sabemos que a recuperação de tráfego foi muito mais rápida. E, portanto, isso beneficiou bastante o desempenho os resultados da TAP, mas, naturalmente, também a estrutura de custos da TAP. Mas eu creio, enfim, já não me compete, que ainda há um conjunto de trabalhos que estão em curso para estabilizar a empresa e para assegurar a sua sustentabilidade. muito obrigado.